Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês mais um vídeo de Teoria Miraculosa sobre a quinta temporada, que eu nem posso classificar direito como um vídeo de teoria, mas um fato incontestável que a maioria dos fãs não percebe ou não sabe. E eu tô aqui pra explicar absolutamente pra todo mundo por que Monark não usa o poder da segunda chance do Miraculoso da Cobra pra vencer sem ter chances de perder. E ainda, porque ele vai usar. Deixa o seu like se você gosta de vídeos, faz podendo algumas questões polêmicas ou muito perguntadas e se inscreve no canal pra não perder nada da série. No vídeo de ontem, eu teorizei os motivos do Gabriel não usar o poder de sublimação do orico pra se curar do cataclismo, ou a Emily ou a Natalie, citando todos os vários poderes que eles têm até agora. E dentre eles está a segunda chance, poder de voltar no tempo quantas vezes quiser e puder até as coisas saírem do seu jeito ou você acabar sendo derrotado. Como fãs, ficamos muito felizes quando o Gabriel tentou usar o Miraculoso do Coelho, ainda que de formas bem burras na maior parte do episódio, ou usar o orico antes de saber das suas limitações. Isso saciou bem as nossas dúvidas sobre o tanto de poderes e possibilidades que ele tem, só que em nenhum momento até agora ele considerou em usar o poder da segunda chance. Por exemplo, em Destruição, ele deveria ter ao menos ativado porque poderia dar de cara com o Ladybug e Cat Noir, e no momento que o prenderam ainda se manteria igual porque ele não conseguiria puxar a cobra do bracelete pra ativar a volta temporal. Só que isso não foi considerado, nem da parte dele, nem de qualquer vilão que ele criou até agora, mesmo que fosse um poder que eles literalmente só poderiam consertar derrotando o vilão, já que não iriam tirar o Anel da Alliance como o Ladybug faz com o Viperio na Batalha pelos Miraculoso. É da gente pensar e criticar muito o Gabriel por tamanha burrice, só que essa é uma das várias coisas que não dá pra culpar nem o personagem dele, sim, o roteiro, por fazer algumas partes serem muito forçadas. O nerf que eles deram no poder do orico, graças a Deus, eu não achei forçado, já ele não usar a segunda chance de jeito nenhum é muito forçado, e isso é culpa dele ser um dos mais apelões da caixa. A gente já começa com o segunda chance não interessando se você é adolescente ou adulto, pode usar até 25 mil vezes como Aspik usou, e o único debuff é após passarem os 5 minutos você se destransforma. Um adulto poderia ativar outro marco temporal de segundas chances, dando mais motivos pra Gabriel usá-lo. Com o Miraculous do Coelho você tem que ter cuidado com tudo que você faz, já o Miraculous da Cobra ele conserta todo tipo de paradoxo temporal ou problema no tempo, e além dessa capacidade exorbitante de vezes que você pode usar o poder, ele é quase inderrotável. As únicas três vezes que o Portador da Cobra foi derrotado foram, sendo surpreendido por dois heróis de um jeito bem deprimente, surpreendido por um vilão que previa o futuro, isso sim foi uma derrota bem justa, e capturado por uma das pênaltis. Só que por ter 38 heróis no mesmo episódio, botaram o Viperion pra nem ativar a segunda chance antes disso tudo, e acabar sendo um grande deal inútil. Essa é a principal razão pela qual o Monark ainda não usou o poder da segunda chance, por ele ser praticamente inderrotável. Nessas condições, pra Ladybug e Cat Noir derrotarem ele, teriam que o capturar, coisa que a gente sabe que não vai acontecer, ou tirar o Miraculous dele no meio da luta, coisa que é impossível agora, por ele estar usando os anéis e não levariam os Sars junto, e antes também era impossível. Tanto em evolução quanto em destruição, Ladybug teve uma janela de oportunidade muito grande pra tirar mais do que só o Miraculous da Borboleta ou o do Coelho do Monark. Como naquele braço cataclismado mesmo dele. Antes ela podia ter recuperado o Miraculous da Cobra e o do Tigre que estavam naquele braço. Mas isso não aconteceu. O único retirado dele foi o do Coelho, por ser o que dava uma maior janela de oportunidades para o Monark de alterar a realidade. Com segunda chance, ele não pode fazer isso. E no último encontro deles em destruição, ela não pegou nenhum, porque não pode! O que estamos acompanhando agora é o conceito da quinta temporada. Miraculous transformados em anéis, que dão poderes variados e múltiplos para os vilões. Tendo eles que ser derrotados apenas por Ladybug e Cat Noir. Ponto. O do Coelho só foi recuperado pra Monark não ter oportunidades de conseguir o que ele quer sem o poder supremo, e porque eles não o usariam. Tem que ficar protegido pela Alyx. Se Ladybug e Cat Noir recuperassem qualquer dos Miraculous dele que fossem, seja o da Cobra, do Tigre ou o do Porco, que é o mais de boa, isso abriria portas pra volta de algum herói secundário, que não é o conceito da quinta temporada. O conceito é voltar a ser apenas Ladybug e Cat Noir puros, lutando contra um Rockmoth muito mais poderoso. Se eles recuperassem algum, ainda teria porta pra fusões, o que não é o conceito, ou até na pior das escalas. Monark e seus vilões não poderiam usar esses poderes nem que fossem uma única vez, como vimos com o Cruja Sombria, o Glacier, Thor, ou ele mesmo no episódio Ilusão. Não podemos criticar de verdade nem a Ladybug nem o Monark por essa situação, e sim os roteiristas por não pensarem em algo melhor. E bem, esse era o motivo do porquê ele não usou antes, no começo da temporada e tal, agora que ele já transformou em anéis e não tem mais o perigo de perder, porquê Monark não usa o poder das coisas das chances, se ele não tem como perder o Miraculous e tal e pipipi, pó pó pó. E bem, quem disse que ele não está usando? A Desperada conseguiu vencer, entre aspas, o Aspik 25.913 vezes. E pra realidade dela, como sempre volta o tempo, aquilo nem existiu pra ela, porque isso é uma saída à parte do Miraculous da Cobra. Seu usuário ser tão incompetente com ele que uma hora desiste, e pode ser o que está acontecendo com o Monark. Ele tenta por si só derrotar Ladybug e Cat Noir com a segunda chance, só que nunca consegue ou sempre acaba muito perto de ser desmascarado, ou perder o Miraculous da Borboleta, que esse ele ainda pode perder. Mas pra realidade da nossa Joaninha e do nosso gatinho, nada nunca nem aconteceu. Isso é algo que seria explicado no episódio Intuição. Se Monark não trouxe a bopina de volta pra usar o Mirage, porque ele mesmo podia fazer isso por si só, no episódio Intuição teríamos, enfim, ele usando a segunda chance, ou explicando outras vezes que ele usou e não foi bem sucedido, que apareceram fora de tela, tentando usar uma última vez. E sabe por que eu digo uma última vez? Porque no Miraculous Day, três meses atrás, revelaram uma frase que seria dita por alguém da série que era Seu coração foi ferido, você nunca mais vai poder usar o poder da segunda chance de novo. Uma frase que só faz sentido ser dita pelo Sasquame desse Miraculous, e do poder, estando atualmente preso em sua gaiola, e por isso o único que poderia lhe ouvir falando isso é o Monark. Que no episódio Intuição, teria usado a segunda chance pela última vez, antes do seu coração ser ferido, uma ferida física causada pelo cataclismo do Cat Noir. Que em exaltação já apodereceu boa parte do seu braço, e de lá pra Intuição, afetaria o seu coração, não matando ele, mas impedindo que use o poder da segunda chance. Porque a Intuição pra usar o poder viria do coração, e não pode vir de alguém com o coração ferido. Esse final é realmente teórico, mas o começo é bem factual mesmo. O Monark nunca usou o poder da segunda chance, porque Ladybug teria que o derrotar tirando o Miraculous por ser a única opção. E agora ele não usa, porque está usando no off, e a explicação e o foco desse Miraculous vai estar guardado para o episódio Intuição. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado desse tipo mais explicativo do que teórico de vídeo. E comentem aí outras coisas que vocês gostariam de um vídeo assim, explicando mais de uma forma decente as coisas. Deixa o seu like se você quer mais coisas assim, se inscreve no canal pra não perder nada novo da série. Aqui tem o último vídeo teorizando sobre o poder de sublimação e por que o Monark não se cura. E até o próximo vídeo. E aí